A reconstituição do assassinato de Dainha do Carro Macedo, de 14 anos, começou às 9h30 da manhã. Populares acompanhavam o túnel na estrada do ramal Araticu, com a PA-481, em Barca Arena. É revoltante o que ele fez com ela. Ele não fez com cachorro, ele fez com um ser humano. Ele interrompeu a vida dela. Ele interrompeu a vida dela. Não é justo o que ele fez. Nós queremos justiça. Nós não queremos que solte. Nós queremos justiça. Com o local isolado, os policiais civis e peritos do ML iniciaram o trajeto feito pelos acusados. Raimundo Alves, vizinho da vítima, levou os peritos até essa carvoaria, onde começaram a reconstruir a morte da menina. A adolescente foi encontrada próxima a este local, a uma área de mata, dentro de uma fazenda, no município de Barca Arena. O corpo estava amarrado em uma árvore e já em estado de decomposição. Esse aqui foi um dos trajetos percorridos pelos acusados com a vítima. A casa dela fica bem aqui, próxima. E, segundo informações repassadas nessa reconstituição, o ramal de entrada fica mais na frente, onde eles cometeram o assassinato. Em frente à residência da menina, Raimundo disse que afastou-se do local do crime e depois voltou. Está aberta a casa, fechada. Está aberta. Está aberta? Raimundo, como é que o senhor sabia que as meninas tinham ido para o colégio? Porque a mãe dela que falou aí. Mas ela falou aqui ou ela falou lá? Falou aqui. Falou aqui quando ela chegou? Foi que o marido dela perguntou, cadê os meninos? Tu não sabe que elas foram para o colégio? Quem falou isso? A mãe dela. A mãe de quem? Da finada. Enquanto os peritos coletavam informações de Raimundo Alves, Rosivan Martins, padrasto da vítima, aguardava dentro de um carro. Tanto no teu depoimento quanto no padrasto da vítima, vocês falam que, no caso, você saiu, né, depois que você estava bebendo lá na casa dele, na casa da vítima, vocês saíram para, no caso, tu saísse para comprar uma pinga, uma cachaça. Foi aqui no cajinho. Isso. Só que ele diz que você demorou muito. Porque eu fui ver o serviço lá com ele. O cajinho pode explicar isso. Foi lá no forno, eu posso demorar aqui. Quanto tempo, esse espaço de tempo? Acho que umas duas horas e pouca de tempo, umas duas e meiais de tempo. Tá, e tu fizeste serviço, compraste a pinga e voltaste para lá? Aí eu voltei para lá. De lá eu fui embora para o barraco. Então, duas horas de tempo. Que horas mais ou menos você saísse de lá para vir comprar? Foi só eu terminar de almoçar mesmo. Por volta de que horas, assim? Ia dar umas três horas, eu acho. Segundo o delegado responsável pelas investigações, a reconstituição será a peça-chave para o esclarecimento do caso. Com as informações colhidas no local, os peritos do IML farão um relatório que será entregue à divisão de homicídios responsável pelo inquérito.